O branco é aquele look chique, clássico, atemporal, gente, maravilhoso, olha isso aqui, olha esses detalhezinhos em coraçõezinhos aqui, olha que coisa mais chique da vida, joguei aqui com dourado que eu amo, mas claro, se você quiser uma outra proposta, mudando os acessórios também dá e vai ficar muito chique também, lindo, né? Para tudo e se apaixone comigo, gente, porque olha que perfeição, uma ótima pedida para as festas de final de ano, você vai arrasar, amiga, de pertinho, porque sério, vocês precisam ver todos os detalhes, que aliás é o que não falta nesse vestido, ele tá riquíssimo, a gente tem um tule de malha maravilhoso em listras, tá vendo? E aqui a gente tem essa brincadeira da listra na diagonal, para dar aquela valorizada no busto e ele vai descendo com as listras na vertical e aí você consegue ver que além das listras do tule, a gente tem fios de lurex no prata, que dão, né, gente, essa elegância, essa sofisticação para o look. Shape justinho na cintura e quadril e aí desce com as marias, com bastante tecido, olha esse caimento que perfeito que tá, comprimento midi, a manguinha também tá mais compridinha, com detalhe do punho, aqui tem uma leve transparência porque ela não é forrada, o que quiser desse decote e dessa gota maravilhosa que valoriza o colo, valoriza o busto, tá impecável. Uma peça toda bordada, de uma delicadeza surreal, deixa eu mostrar mais de perto a vocês os detalhes desse tecido, inclusive, ó, tem a aplicação de entremeio e inguipe aqui na parte superior, todo forrado, então não mostra pele, os botões aqui na parte superior são funcionais, eu deixei todo fechado porque eu acho que fica uma estética linda, né, mas quem preferir dá pra abrir também e fazer um decote. A manga vem com entremeio e inguipe também, só que agora com o vazado, acompanha a amarração no mesmo tecido e olha que modelagem linda, gente, aquela modelagem que traz um movimento sem trazer volume desejado e é uma peça toda forrada também, de uma delicadeza maravilhosa. É inovador ou revolucionário? É. Afinal, é um clássico. O que isso quer dizer? Quer dizer que é compacta, é versátil, é prática e não sai de moda. Não é por acaso que é tão aclamada e faz tanto sucesso há tanto tempo. Tem uma baita presença, uma personalidade enorme e ao mesmo tempo é de uma delicadeza e de um cuidado sem iguais. Tem pra todo o Brasil, pra todos os gostos, em diferentes nuances. Agora é só ficar à vontade e chamar de sua. Você me pergunta, Patrícia, pra que é tão arrumada pra igreja, minha filha? Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Você me pergunta... Vestido maravilhoso. Gente, eu amo as peças de Lamazelle porque eles são sempre assim, ó, super versáteis. Esse aqui tá incrível. A gente tem um tubinho com essa gola polo maravilhosa. Olha o detalhe dos botões no branco. Olha o detalhe aqui, gente. Coordenando com a manguinha. Se não tá uma riqueza. Fica muito gracinha, né? Eu coloquei um saltinho porque acho que super dá pra usar com salto. Pra uma proposta mais elegante. Quer ir pro culto? Quer ir pra um jantar? Você quer ir arrumadinha? Vai com esse aqui, joga um tênizinho, vai pro shopping passear, vai comer com as amigas, vai pro parque. Vai tá super confortável, gente, porque esse vestido te abraça. É uma malha premium com uma gramatura que vocês vão amar, eu tenho certeza, amigas. Tá perfeita, perfeita. E azul marinho você usa o ano inteiro. Caimento tá incrível, impecável. Vocês viram que tem fendas aqui nas laterais que dão um charme todo especial. O comprimento dele tá perfeito também. Tá uma graça, né? Apaixonando-se comigo por esse chemise perfeito, amigas. Olha bem de pertinho todos os detalhes. Pra você não perder nada, porque ele tem esse cintinho todo gracinha acompanhando com a fivela no dourado. Eu fiz assim, ó, mas você pode também deixar ele normalzinho. Eu fiz assim pra dar um charmezinho. Achei que com charme. Amei o detalhe dos botões na cor do fundo do tecido. Esse azul riquíssimo. Vocês viram que tem reforço pra você se movimentar e ele não abrir. Uma golinha toda gracinha, gente. Uma manga mais compridinha com o martingale que ficou muito rico. Gente, o tecido é bem leve, muito fluido. Então é muito fresquinho, gostoso de usar. Eu tô encantada com essa combinação de cores. Poá, vocês já sabem que é clássico. Aliás, a gente tem o chemise que é clássico, o poá que é clássico. Esse azul que você usa o ano inteiro. E com esses pontos de luz, esse ponto de cor, que ficou muito incrível. Eu amei. Tenho certeza que vocês gostaram também. Amei o comprimento dele. Tá um charme. Impossível começar de outra maneira que não seja me movimentando, gente. Que escândalo de saia. Aliás, gente, o look todo tá um escândalo de lindo. É aquele look pra vocês arrasarem nas festas de final de ano. E o bacana é que, gente, é conjunto. Então, assim, você consegue colocar essa blusa musa com outra saia. A saia é incrível com outra blusa, com uma camisa. Você consegue brincar e multiplicar aí os lookinhos no seu guarda-roupa. De pertinho, porque vocês precisam ver todos os detalhes dessa saia incrível. A gente tem esses fios de foio maravilhosos. Vocês viram que eles são trabalhadozinhos? Tem aqui as bolinhas, olha, gente. É um tule maravilhoso. E olha quanto tecido a gente tem aqui, gente. Então, é por isso que a gente tem todo esse movimento, toda essa fluidez. Vou virar pra vocês verem que o caimento de viscaia é sempre impecável. O vejamento é na lateral com o zíper. Ela tem esse cozinho alto. E essa blusa também precisa ser vista bem de pertinho. Porque olha o detalhe desse brilho. É uma malha canetou pra ver um vestido mais perfeito, delicado, romântico do que esse aqui, gente. Eu preciso que vocês cheguem bem pertinho. Porque vocês não podem perder nenhum detalhe, amigas. A gente tem todo um bordado que, sinceramente, tá muito rico, tá muito elegante, delicado, diferenciado. Vamos combinar, não é, amigas? A manguinha tá bem princess. Ela tem o detalhe aqui, ó, desse trabalhado de lastex. Um barrado todo rico, bem acabadinho. Estruturado aqui em cima com um drapeado. Uma golinha quadrada que super valoriza o colo. Olha só, gente, essas pérolas. Que charme que estão aqui. Eu amei que a cintura é marcadinha. Daí a gente desce com esse drapeado e as costuras. E aí, gente, vai intercalando a lese com esse guipir maravilhoso. E no barrado a gente ainda tem um detalhezinho ali, um entremeio, que ficou muito, muito rico. Fechamento é no zíper e, como sempre, o caimento tá impecável. Ele é todo forradinho, sério, tá perfeito. Perfeito. Chocada. Simplesmente chocada com a beleza. A elegância e sofisticação desse vestido muso. Aquele longo poderoso, gente. Pra você arrasar agora nas festas de final de ano. Gente, tem muitos casamentos pra gente. E eu super seria até madrinha de um casamento com esse daqui. Santa Ceia que a gente quer tá super bem vestida. E, é claro, réveol, natal. Olha que opção elegantérrima pra vocês arrasarem. Vocês já viram pelo movimento que o tecido é bem fluido. De partinho vocês conseguem ver que ele tem umas nervurinhas que enriquecem ainda mais, né, amigas? Cintura bem marcada com esse corte evazê maravilhoso. Olha só, gente. Fechamento no zíper, caimento impecável sempre. E o que dizer dessas mangas poderosas. Mais soltinhas, estruturadas. Olha esse laço. Se não tá a coisa mais rica aqui nos ombros, gente. Super ajuda a gente na postura. Fica mega elegante, romântico. Tem o detalhe... Atenção, lojista. Aqui na Luciana Paz, a coleção Água de Coco agora vai do 38 ao 50. Se você quer ser uma revendedora, é muito fácil. Basta ter CNPJ ou CPF com referências comerciais comprovadas. Eu já escolhi vários looks lindos que vou compartilhar com vocês. E aí, gostou das minhas escolhas? Lembrando que a Luciana Paz fica localizada no coração de São Paulo, no Braz, na rua Maria Marculina, número 636. Ou, se você preferir, compre pelo site www.lucianapaz.com.br. Vem pra cá! Tchau, tchau. 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 E aí